Boa noite Muito boa noite senhoras, senhores Cá na minha terra há bons cantadores Há bons cantadores e boas cantadeiras Choram as cantadas, cantam as solteiras Cantam as solteiras cantigas de amor Muito boa noite senhoras, senhores Fadinho serrano que és tão a meu gosto Fadinho catita sempre bem disposto Sempre bem disposto Deixar do cedo Fazer bom amigos É o teu segredo É o teu segredo Sorrir ao desgosto Muito boa noite senhoras, senhores Enfiar-se em mulheres é crer no diabo São todas e mais ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Nossa que demoras Se vai-te em cantigas Essa é que te chora Essa é que te chora Com essa me acabo Confias-se nos homens A crer no diabo Essa é que te chora Com essa me acabo Confias-se nos homens A crer no diabo Obrigada Obrigada Eu estou falando de amor Canto os gringos no canto E um pássaro no ramo Ninguém dorme nesta noite Em menos ela que agora Escuta o riacho O som espira Lua parada no céu O vagalume que passa Guitarra minha Toca mais E mesmo com a mão incerta Toca a guitarra E agora Na hora De dar-lhe todo o bem Que há no meu peito Dizer adeus Também tenho o direito De amar-la Como nunca ama ninguém A hora De respirar um pouco De árvore Um prato a ver De quando a primavera E o sol a quente mais A noite espera Por nós A noite está Por nós A noite está Por nós E o dormindo Em seu seio Deus clamado Para o céu A gente sonha E agora E agora Toca a guitarra E agora E agora De dar-lhe todo o bem Que há no meu peito Dizer adeus Também tenho o direito De amá-la Como nunca ama ninguém É a hora Por nós De rosa ao peito na rada Eu bailei com quem caiu Ai, de rosa ao peito na rada Eu bailei com quem caiu Tantas rodas, dei bailando Que a rosa se desfolhou Tantas rodas, dei bailando Que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem, eu vou a sujeito Olha a rosa branca, põe-me a rosa ao peito Quem tem, quem tem, eu vou a sujeito Olha a rosa branca, põe-me a rosa ao peito Oh, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Ai, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem, eu vou a sujeito Olha a rosa branca, põe-me a rosa ao peito Quem tem, quem tem, eu vou a sujeito Olha a rosa branca, põe-me a rosa ao peito Olha a rosa branca, põe-me a rosa ao peito Quem tem, quem tem, eu vou a sujeito Olha a rosa branca, põe-me a rosa ao peito Noutros tempos a final via Que deu pra algo na estourada E andava pela moraria Em montes que malá se sabia Descante e tagada E andava pela moraria Em montes que malá se sabia Descante e tagada E a história que vou contar Conte-me santo velhinha E uma vez que eu fui cantar Ao salão do titular Lá para o passo da rainha Certa vez fui cantar Ao salão do titular Lá para o passo da rainha E neste salão dourado Lá um ventre nobre sério E para ouvir cantar faldo E é sempre um embossado Personagem de mistério E para ouvir cantar faldo E é sempre um embossado Personagem de mistério Mas certa noite De alguém Que lhe disse Erguido a fala E é embossado Nota bem Que hoje não fica ninguém Embossado nesta sala Embossado nota bem Que hoje não fica ninguém Embossado nesta sala E entre a admiração geral Destrui-se em santo E era o rei de Portugal Houve beijo à mão vial E depois cantou-se em santo E depois cantou-se em santo E era o rei de Portugal Houve beijo à mão vial E depois cantou-se em santo Perguntei-me outro dia Se eu sabia o que era o fado E eu disse que não sabia Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas eu vou dizer-te agora Há almas frutas Noites perdidas Sombras visadas Afinal sabem Amor a dia Choram guitarras Amor-se Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Queres ser o meu senhor E ter-me sempre ao meu lado Não me fales Só de amor Fala-me tão bem do fado O fado que é meu castigo Que só nasceu para me vencer E o fado É tudo o que eu digo Mais aquilo que eu não sei dizer Há almas vencidas Às vezes vencidas Sombras vencidas Sombras vencidas Sombras vencidas A almas vencidas Sombras vencidas Choram guitarras Amor-se Amor-se Sintas e luz Sombras vencidas Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor, ciúme, ciúmes e luz, dor e pecado, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Muito obrigada a quem nos convidou, um beijo, muito obrigada e a todos vós, obrigada e boa noite. É farinha, luz, a chinela, tem movimentos de gata, na canastra a carabela e no coração a fragata. Na canastra a carabela e no coração a fragata, em vez de corvos nos chaises, caiva-te a esmalai, pois há. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. É do conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido. Do motor de uma treineira e nas velas o latido. Do motor de uma treineira e na fé de sonhos e marias. Tempo do estado sempre boa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria. Maria, seu apelido Lisboa. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Maria, seu apelido Lisboa. Obrigada, Praia da Vitória, obrigada a todos, obrigada. Obrigada, obrigada.